e hoje nós vamos começar esse vídeo fazer o desafio para você deixa nos comentários aí que praia vocês acham que a gente tá será que é em arraial será que é em cabotril pode ser em busos saco arema qual dos lugares que te mostrou vocês vocês acham que a gente tá galera que já é hoje 24 de setembro e amanheceu o nevoeiro sinistro olha isso gente vou puxar mais para cá para o lado da câmera não só não sei não saber onde é deixa nos comentários aí que já já a gente vai estar mostrando como é que vai estar essa mudança para vocês da praia aí ó a água boa água só quentinha legal que chega tá molhando gente molhando o rosto o óculos a câmera é doideira e aí já desviou que praia é essa e vamos ver se a água tá clarinha para vocês de repente ter uma noção ó eu não sei se vocês conseguem ver mas a água tá transparente ó ó ó será que a gente tá na laguna igual a gente tava ontem e aí é duas horas depois do início da filmagem e já mudou completamente o nevoeiro já foi embora o final eu vou mostrar para vocês aonde a gente tava a gente vai fechar o vídeo no mesmo local então a gente tá aqui na graçainha é também porque eu queria mas eu tenho que trabalhar alguém tem que trabalhar nessa também tá trabalhando e o nosso trabalho hoje vai ser claro fazer aquele mergulho com a galera maravilhosa aí galera do que a gente pertinho é bom que vai estar sempre vendo também são né pois é também são é todo mundo é todo mundo que caixinha doideira é eduarda eduarda já mergulhou com a gente também esqueci o nome marcel marcel eu não moro a memória tá sabe como é que é ainda bem que vocês conhecem ele já mergulharam com a gente já é e eu trouxeram os amigos também para mergulhar também a primeira vez não é isso eles também assim ele tava com a dor de dente ali diz ele que era dor de dente né vocês estão tranquilos sem medo nenhum tá com medo gente bem vindos todos e vamos lá porque a água mudou completamente ontem a água tava completamente marrom e hoje tá transparente galera sensacional então vamos lá vamos pra água e aí e 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 Amém. 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 Olha galera, é a prainha hoje aí, ó, cheia. Amém. Agora no QG do quadriciclo, com Alexandre e com a Vitória. Tudo bem? Hã? É esse filme? É o varal. É o varalzinho mesmo. É o varalzinho mesmo, pra poder candurar algumas coisas que molha. Bem-vindo novamente. Mais um mês. Eles que já fizeram o passeio aí. Tanto no passeio quanto no canal. Ah, no canal também. Também. Você apareceu também no canal? Não lembro. Muito valido. Bem-vindo novamente e hoje vou fazer de novo o passeio de quadriciclo. De novo que registrar de novo o passeio de quadriciclo dele. Eu curti a Bahia. E aí galera. Já descobriram aonde foi a praia da Neblina hoje? Já deixou os comentários aí? Acabamos parando aqui galera, ó. A gente não esperava, então vai ser um rolê aleatório de quadriciclo, hein? Vamos ver pra onde o Kleber vai levar a gente hoje. A gente tá indo pro Mirante do Gabriel, vai ser a primeira paradinha do dia aí. Mirante do Gabriel. E aqui no Gabriel não é todo mundo que ele vem não, ó. Porque eles já fizeram o passeio de quadriciclos. Tanto o casal que tá fazendo o serviço com a gente, o Alexandre Vitória, tanto quanto o outro rapaz que tá sozinho no quadriciclo lá. Então aqui é mais pauleiro. Vamos pro Torebra! Aí galera, olha que lugar incrível. A gente já mostrou aqui pra vocês várias vezes, né? Aquela que foi a tela trilha que eu fiz de chinelo que vocês falaram pra caramba, né? No meu ouvido de cobra de perigo e tudo foi essa trilha aí. Pra ponta do Gabriel. Já fiz ela por baixo também, que eu tive que pular na água e tal. Tem no canal também. E pra aquele lado a gente fez as piscinas naturais que tem lá que hoje não daria pra ir porque tá batendo onda. Pra cá a gente já mostrou também que aí veio a Praia do Pontal de cima, que tem o mirante do Praia do Pontal. Já subimos por lá. E aqui a gente tem uma boa visão de Campo Frio. Vamos ver agora pra onde o Kleber vai levar a gente, hein? E olha esse caminho que a gente vai passar agora que vocês não conhecem. Pra lá é o bairro do Pontal, tá vendo? Atrás da gente lá é a Praia do Pontal, ó. Quero ver se você deve ver aonde vai sair esse caminho aí. Quero ver se você deve ver aonde vai sair esse caminho aí. Que loucura, galera! Que loucura, galera! Que loucura! Não tá aí você traz até o bastão, não sabia que eu ia dar rola de quadro. Uhul! Uhul! Vamos dirigir o Kleber estilo Silent Hill. Bruxa de blé. Doideira. Trocou o piloto Quase que o meu chinelo ficou, eu retorcei Sensacional, olha isso Olha o buraco, é o melhor passeio Tchau Quase que ele vira rapaz Tchau Tchau Só loucura Só o freio, quando começar a descer só o freio Corpo para trás, só o freio Aí, devagarzinho, pode acelerar, bem devagarzinho Corpo para frente agora, corpo para frente Que dom reto Vem agora nisso Frente para mim, vem embora Qual marcha está aí? Terceiro Bota a segunda para baixo Joga o corpo para trás que eu não conheço Tira o dedo do acelerador só para frente Vem embora Corpo para frente Ainda bem que eu saí do quadro Ainda bem que eu saí Vai você Não, eu sei Mas tem que ter paciência Tira o dedo do acelerador só para trás Mas tem que ter paciência Mas tem que ter paciência Tira o dedo do acelerador só para trás A manhã Ele vai ter paciência Tira o dedo do acelerador só para trás E aí, já conseguiram adivinhar onde a gente vai sair agora, galera? Olha pra cá, ó. É o pórtico atrás da cidade. Agora a gente vai atravessar aquela estradinha que a gente ensinou a vocês no vídeo de cortar caminho, que é a estragem que vai pra Lagoa Azul. O guia vai na frente lá, ó, parando o trânsito. E agora a gente vai entrar na rua que vai ser uma boa dica, porque naquele dia eu não dei essa dica. Se daqui do pórtico atrás tiver que estar ocupado, vocês podem também vir pra essa ruazinha aqui, ó. Paralela que vai dar naquela rua que vai dar na rua da Praia Grande, a rua da Rebeca, tá gente? Então, ó, entrou aqui, ó. Vai direto. Aí, ó, tá vendo? Foi pra Lagoa da Praia Grande. Aqui vai dar aquela pontezinha que a gente mostrou a vocês, ó. Parece o Pantanal. Aí, ó, o Cleve vai trazer aqui hoje uma pista de corrida de cavalo no meio da mata. Já tinha visto já passando aqui de moto, ó. Ele vai passar a pista de corrida de cavalo. Caralho, que maluco engraçado, cara. Olha isso. Galerinha, vocês entenderem que os juízes estão ruindo as garrafas. Isso aqui é a Rousa aí, ó. Agora é a Jockey. Jockey Club. Vamos postar a corrida de cavalo. Que maluco engraçado, cara. Cada vez ele inventa coisas diferentes. Agora sim, estamos a caminho da Lagoa Azul de Arraial do Cabo. Agora quem vai pro comando vai ser Nessa, que eu vou pro comando do drone. Vou pro comando aéreo. Rapaz, eu vou cagar tijolo hoje. Nossa. O último. Quem falou, né? Que maluco engraçado. Que maluco engraçada. Que maluco engraçado. Que since, tribunalירu da cidade. Que maluco trava. Bu да. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto